Desde uma misteriosa criatura encontrada até uma casa que está assombrada. Eita lasqueira, salve galera, bem vindos a mais um vídeo do canal, hoje eu quero mostrar para vocês antes de começar o vídeo, a Blaze, porque esse vídeo está sendo patrocinado pela Blaze. O que é a Blaze? É uma plataforma de jogos que é incrível cara, mas é só para maiores de idade hein, se caso você seja menor de idade não jogue o Blaze, beleza? Isso porque os valores que você deposita no Blaze são valores reais, então você tem que ser responsável ali na hora de estar fazendo o jogo. Você pode estar jogando Blaze no celular, no tablet, no computador, hoje eu vou jogar no computador e vou mostrar para vocês. Então vocês tem que usar meu código hein, para vocês ganharem o bônus de boas-vindas, é esse código que vocês estão vendo aqui ó, 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 FERPA, inscreva-se no Blaze com o código FERPA e receba um bônus de até mil reais e 40 rodadas grátis. E para depositar é muito fácil, você vem aqui ó, ó, no topo aqui do Blaze, depositar e ele tem a opção Pix, que o dinheiro cai na hora e você já começa a jogar. E galera, é o seguinte, esse daqui que vocês estão vendo é o novo jogo do Blaze, o Plinko. Eu vou começar aqui o Plinko hoje com 16 linhas, risco alto e vou jogar 50. Tá, cara, eu vou clicar várias vezes aqui nesse negócio, para ver se a bolinha cai e multiplica esse valor aqui. Tá indo 50 por cada bolinha. Vamos, é agora. Ai, ai, 68, nossa senhora, para quase 19 mil reais, quase 19 mil reais, 18.955. Olha aqui, olha aqui, cara, eu não sei sempre, multiplicou por 68, não acredito, cara. Meu, eu tô muito feliz, eu vou até parar por aqui. Eu não quero, eu não quero mais, eu vou até ficar ótimo, beleza? Galera, é o seguinte, inscreva-se no Blaze com o código FERPA, esse que vocês estão vendo aqui ó, de boas-vindas, recebam um bônus de até mil reais, mais 40 rodadas grátis. E é isso aí, bora para o vídeo, que é nóis. Número 10. A represa abandonada. Os créditos desse vídeo vão para o investigador sobrenatural dos Estados Unidos, Franco TV. E nessa ocasião, ele visitou uma antiga represa que está abandonada há décadas. Existem vários objetos que estão no local desde a década de 1950. Anos atrás existia um grupo de nativos que protegiam o rio, e acredita-se que os espíritos deles permanecem no local. Por isso, essa represa tem a fama de estar assombrada. Eu vou aumentar o som de fundo, prestem muita atenção que é possível ouvir uma estranha voz. Prestem muita atenção na continuação do vídeo. O estranho barulho que mais parecia ser uma voz não parava de acontecer. Já eram altas horas da madrugada quando o Franco encontrou misteriosos túneis, túneis imensos. Por mais incrível que pareça, no final do túnel, ele encontrou um piano. No final do túnel, o Franco encontrou uma cortina de plástico e conseguiu uma comunicação com o espírito. No final do túnel, o Franco disse que não havia corrente de ar no local, mas reparem que as cortinas estão se mexendo. No terceiro andar da represa, o Franco encontrou um objeto que estava sempre girando. E algo o deixou muito assustado. Prestem bastante atenção. No nada, uma forte batida como se algo tivesse caído. Do nada, uma forte batida como se algo tivesse caído atrás dele. Franco acredita que o espírito bateu ali para chamar a atenção dele. O dia já estava quase clareando quando o espírito disse para ele ir mais longe. Mas Franco decidiu sair do local. Assim que eu tiver mais informações sobre essa represa, eu mostro para vocês aqui no canal. Número 9 Criatura encontrada. Recentemente alguns pastores de reinas encontraram algo congelado que eles acreditavam ser uma criatura. A suposta criatura foi encontrada na Sibéria na Rússia. Cientistas levaram a suposta criatura e ao fazerem análise descobriram que se tratava de um urso de 3500 anos de idade. A pele do urso estava praticamente intacta e ainda com os pelos. O que chamou a atenção é a pata do urso que parece mais um pé grande. Prestem atenção agora na pata de um urso normal, ela é bem menor. Eu separei para vocês alguns vídeos da suposta criatura o pé grande. Será que ela realmente existe ou seria algum tipo de urso ou macaco ou pré-histórico? A nana007 postou um estranho vídeo em seu tiktok. Ela disse que trabalha 12 horas por dia entre as 8 da noite e sai as 8 da manhã. Quando estava trabalhando a noite em uma estrada do nada aparece algo estranho, algo que não deveria estar lá. Ela acabou filmando algo estranho que estava saindo de dentro do mato. Não soube explicar o que era aquela coisa mas disse que se parecia a uma criatura. Muitos disseram que poderia ser o famoso pé grande. Que nessa região é conhecido como Sasquatch. Várias pessoas afirmam terem visto essa estranha criatura. Até mesmo Tim Wells, um homem que tem um canal de caça no youtube. Um certo dia ele filmou essa estranha criatura que estava ali parada em pé olhando eles. Ele afirmou que na região que ele estava não tem gorilas. E essa criatura era diferente e andava sobre duas patas. O pé grande ou não não deixa de ser vídeos estranhos. E ai você o que acha que é? Deixe nos comentários abaixo a sua resposta. Número 8 O Poltergeist Os créditos desse vídeo vão para o canal da Sylvia C. Sylvia mora em uma casa na Inglaterra e acredita que a sua casa está assombrada por um poltergeist. O pessoal, eu vou pegar a câmera de novo porque ouviu coisas na cozinha. Oh, meu Deus! Esa camada está indo. Oh, meu Deus! Apoio de girar! Você viu isso? Oh, você está indo agora. Gente, eu só quero mostrar. Após ouvir barulhos na cozinha, ela foi verificar e decidiu gravar tudo dessa vez. Reparem que uma colher em cima da pia começou a ser arrastada do nada. Uma certa noite, ela começou a ouvir barulhos estranhos, mas decidiu não levantar. E a câmera que ela havia deixado gravando ali na cozinha gravou essas imagens. Se houver acredita que um espírito mau está em sua cozinha, porque os fenômenos só acontecem ali. Preste atenção novamente, mas dessa vez com o zoom. A tampa de um dos potes é arremessada em cima da pia. Com poltergeist real ou não, como sempre, você decide. Número 7 Casa Assombrada Esse seguinte caso aconteceu na casa de uma mulher americana. Ela acabou instalando câmeras de segurança pela casa para gravar os fenômenos que aconteciam frequentemente. Em várias ocasiões, ela escutou sussurros pela casa e também já chegou a ver vultos. Um certo dia, o cachorro dela caiu do sofá e ela chegou a dizer que poderia ser uma força sobrenatural. Mas se você prestar atenção, pode ser apenas que ele se desequilibrou e caiu do sofá. Só que um outro dia, uma outra câmera fez essas imagens. Quando ela revisou, ficou em choque. Repare que com a câmera de visão noturna é possível ver um vulto passando atrás da porta. Mas quando a luz acende, o vulto simplesmente desaparece. Preste atenção. Ela disse que o vídeo só confirma o que ela via e sentia pela casa. Ela compartilhou o vídeo na internet e disse que sua casa está assombrada. Disse que não havia ninguém lá no dia que isso foi filmado. Ela não sabe o que é essa coisa. Número 6 O experimento Os créditos desse vídeo vão para o canal Nerve Paranormal, que é o canal do Dark Ghost com o Tim Morozov. E nessa ocasião, eles decidiram usar dois espelhos em uma casa abandonada para tentar abrir um portal para o mundo dos mortos. É um tipo de apito asteca que era utilizado para invocar os espíritos. Repare no estranho som que esse objeto faz. Aparentemente, eles abriram o portal já que os fenômenos estranhos começaram a acontecer ali. Primeiro, um prato caiu do nada e quebrou no chão no outro cômodo da casa. Quando eles foram ver o que era, olha o que aconteceu. Do nada, essa porta começou a se mexer sozinha, inclusive o trinco. Em seguida, eles começaram a escutar barulhos estranhos vindo do sótão da casa. Quando subiram no sótão, não encontraram nada que explicasse aqueles barulhos, nem um animal ou algo do tipo. Na verdade, aconteceu algo estranho lá embaixo. Eles perceberam que a porta de uma geladeira antiga começou a abrir. de fechar sem parar, mas quando eles se aproximaram, ela parou de bater. utilizando uma comunicação com uma frequência de rádio, eles conseguiram detectar uma voz que dizia que estava presente. Aparentemente, o espírito ficou irritado e não quis mais respondê-los. Na sequência, aconteceu algo que os deixou sem palavras. Do nada, uma cadeira foi arremessada e após ouvirem barulhos no outro cômodo, olha o que aconteceu novamente. Aparentemente, era um poltergeist que arremessou a cadeira para cima deles. Aparentemente, era um poltergeist que arremessou a cadeira para cima deles. Número 5 Ovo das sombras Esse seguinte vídeo foi publicado no TikTok de Mariana Flog. Preste atenção que os vídeos dela não são relacionados ao mundo sobrenatural, exceto por um vídeo. Mariana e sua filha foram em um galpão cheio de garagens onde elas armazenavam algumas coisas. De repente, a filha dela avistou algo muito estranho que aparentemente estava observando elas. Preste muita atenção porque o que vocês vão ver a seguir pode ser uma grande prova do mundo sobrenatural. Reparem ao fundo que uma misteriosa silhueta preta aparece ali espiando elas. Reparem que do nada essa coisa se esconde e olha novamente. Mas isso não acaba por aí, prestem atenção na continuação do vídeo. Nesse momento, a misteriosa sombra se esconde. Mariana vai correndo até lá para ver o que é. E para a surpresa dela, assim que ela chega no local, não tem ninguém lá. Reparem que quando ela chega, a luz automática acende. Antes, quando a sombra apareceu ali espiando, a luz automática não detectou ela e não acendeu. Seria esse um caso real de uma manifestação no mundo sobrenatural? Um caso parecido foi filmado em um hospital pela câmera de segurança. Reparem que à direita tem um paciente ali que aparentemente está dormindo. Do nada, uma misteriosa sombra, um vulto vai andando, para e na sequência continua andando. O que você tem a dizer sobre esses misteriosos casos? A sua opinião é muito importante, então deixe-a aqui abaixo nos comentários. Número 4 Hospital Assombrado Um funcionário de um hospital fez um vídeo e disse que o hospital está assombrado, já que à noite as coisas se mexem sozinhas. Ele comentou que do nada o alarme do hospital começou a tocar, e isso já havia acontecido mais de uma vez, mas dessa vez ele decidiu gravar. Reparem que do nada, atrás dele, uma cama de hospital começa a se mexer sozinha. Ele também comentou que estava sozinho no local nesse momento. Dias mais tarde, após escutar barulhos pelos corredores, ele fez esse outro vídeo. Atrás dele, do nada, essa mesinha com rodas simplesmente se mexeu. Os dias foram passando, e uma semana depois ele acabou gravando algo que o deixou muito assustado. Algo que não deveria estar lá. Reparem que ao passar por um dos quartos, ele vê uma sombra atrás da cadeira. Segundos depois, quando ele volta, não tem nada lá. Eu tenho muitos inscritos que são médicos e enfermeiros, e eles sempre comentam que pelo menos uma vez na vida já viram algo estranho em hospitais. Algo que eles não puderam explicar, passos, vozes e até mesmo avistamento de vultos. E aí você que está assistindo já viu algo estranho? Se viu, deixe a sua experiência abaixo nos comentários. Número 3 A boneca assombrada Uma mulher canadense chamada Mary Proctor, após se mudar para uma casa nova, coisas estranhas começaram a acontecer. Alguns brinquedos de seus filhos começaram a se mexer sozinhos. Durante a noite, ela conta que a coisa fica pior, e escuta sussurros, vozes e passos pela casa. Tudo começou quando já na casa nova, ela decidiu comprar e levar uma boneca antiga. Ela instalou câmeras de segurança pela casa para tentar desequitar esses estranhos fenômenos. Uma certa noite, não havia ninguém no quarto, mas repare que do nada há um balde de brinquedo rearremessado. Uma outra noite, inexplicávelmente, uma boneca caiu sozinha de cima da prateleira. Ela percebeu que os objetos estavam em locais diferentes dos quais estavam no dia anterior. Um certo dia, a filha dela estava brincando com uma boneca, e do nada aconteceu isso. A menininha ficou chorando e disse que a boneca tinha arranhado o braço dela. O caso real ou não, como sempre, você decide. A menina, Marco Berserker, é um soldado que vive no México. Ele posta vídeos em seu tiktok contando histórias e algumas são sobrenaturais. Na sequência, ele conta duas histórias de quando ele trabalhava como segurança em uma mina. Algumas ele presenciou e outras ele ouviu de companheiros. Como muitos sabem, eu trabalhava como parte de segurança de algumas minas, isso aqui em México. Algumas das quais já têm aproximadamente 400 anos, porque foram praticamente as primeiras minas que foram explotadas no país depois da conquista. E graças a esse trabalho, eu escutei algumas histórias e também me passaram coisas bem cobradas. Marco vai contar a seguir uma história que aconteceu com um companheiro de trabalho. Preste muita atenção. Resulta ser que em uma das minas de Durango, em o coração da montanha, ou seja, estás falando de alrededor de uns 300 metros de profundidade, justo em meio do cerro, escarvando em um rebaje, o que encontraram foi uma porta. Rapidamente, avisaram aos engenheiros encargados. Essas são as minas de Durango, no México. Reparem que nas montanhas não tem nada ao redor. E a 300 metros de profundidade encontraram uma misteriosa porta. Se tratava de uma porta de alrededor de 15 metros, ou talvez mais, de metal, com um candado enorme. Ou seja, a porta era gigantesca, não? Tenia mais de 15 metros de alto e mais de 10 metros de ancho. E diz este coate que o candado era do tamanho da chanta de um tractor. Imagine o susto e a surpresa de todos ao encontrarem uma porta gigante no meio da montanha. Uma porta que ninguém sabe quem fez e provavelmente deve ser muito antiga. Obviamente, a muchísimos, pues, les matava la curiosidad de saber que chingados sabiam, ou seja, que era o que havia do outro lado. Pero finalmente, o engenheiro encargado de la mina, pues, deu a ordem de tapar todo o rebajo. Ou seja, a lo mejor, não se quiso meter em pedos. Todos lo cuestionaram, pero el señor ordenó que se cerrara ese rebajo. O que será que tinha atrás daquela misteriosa porta gigante? Provavelmente, nunca saberemos. Na sequência, um companheiro de trabalho de Marco compartilhou um vídeo que o deixou bem assustado. O vídeo foi filmado em outra mina em uma época diferente. Prestem muita atenção no estranho som que é possível ouvir durante a gravação. Prestem atenção ao fundo da imagem que é possível ver dois misteriosos olhos. Reparem ao fundo que claramente dá pra ver dois olhos brilhantes ali. Seria essa uma misteriosa criatura ou algum fantasma? O homem disse que não viu nada pessoalmente, mas as imagens mostram algo ali. Só começou a gravar porque escutou misteriosos barulhos vindos daquele local. O demônio. Os créditos desse vídeo vão para o investigador do sobrenatural Darkghost. O dono dessa casa o chamou para investigar o local porque dizem que as coisas ficam estranhas ali durante a noite. O dono acredita que algo mal está na casa e não quer deixar o local. Ele se comunicou usando um spirit box e o espírito diz que está ali desde os anos de 1800. Ele tentou várias vezes mais comunicações, mas o espírito não respondeu mais. Só disse que perdeu a vida quando caiu do telhado. Horas mais tarde, do nada, um espelho começou a se mexer sozinho e parecia que algo estava batendo. batendo nele. Espelhos são portais para o mundo espiritual. Horas mais tarde, já durante a noite, vários fenômenos poltergeist começaram a acontecer no local. O dono já tinha avisado que a noite as coisas ficam piores na casa. Darkghost começou a desconfiar que isso não era um espírito comum e sim um demônio. Nesse momento, ele sentiu algo o empurrando pelas costas. No mesmo momento, foi gravado por duas câmeras diferentes. Ele acredita que o demônio estava enganando-se passando por um espírito. Já era de madrugada quando ele começou a ouvir barulhos estranhos de algo se arrastando. pela casa, mas não conseguiu encontrar o que era. Na sequência, ele decidiu usar uma câmera térmica. Reparem que apareceram misteriosas pegadas através da câmera térmica. Como estava vermelho e amarelo, era algo quente que passou ali e espíritos são frios. Se fosse um espírito, as pegadas estariam azul ou verde, mas estão amarelas e vermelhas. Foi aí que ele confirmou que na verdade era um demônio e não um espírito. A energia espiritual era tão forte no local que os aparelhos começaram a falhar. Assim que eu tiver mais atualizações sobre esse caso, eu mostro pra vocês aqui no canal. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tem vídeos novos todos os dias, então eu conto com sua ajuda, beleza? Já se inscreve aí e deixa o like. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.